A gente quer ir lá, depois daquela ponta. Paraíso! Aí, hoje vai ter até gruta que a gente não conhecia, Raul do Carmo. Já começou nessa loucura. Cada lugar doido, alucinante. Olha, gente, que loucura. Dá um pulão, porque tem um buraco no meio. Ah, quando a gente acha que já passou pior. Rolou mais um desafio aqui, hein, galera. Sinistro! Ponta do Gabriel, galera! Deu pra vir aqui de veículo até aqui, mas não foi tão fácil, né, amor? Se fosse qualquer carro... Choveu. Choveu, tinha muita lama, esse caminho aí que a gente pegou pra chegar até aqui. Bom, a gente já mostrou, indo pra Praia da Barrilha, que a gente veio de lá, igual a gente veio pra cá, subiu de moto aqui até lá em cima. Só que tem uma parte do caminho que a gente nunca passou, nem eu nem Vanessa. Não sei nem se tá aberto esse caminho pra trilha. É mato? Não sei se tá aberto. Já avisei que vai dar merda isso. Então, a gente vai tentar passar da Praia da Barrilha, porque a Vanessa ainda não conheceu a ponta do Gabriel. Eu fui da outra vez, tive que entrar na água, então ela não conseguiu passar aquele dia. Na verdade, foi com as coisas na pedra. E eu fui até a ponta do Gabriel. Então, a gente vai ver esse lado aqui, o que tem. Aqui embaixo aqui, a gente já passou, quando a gente foi pra Praia da Barrilha, pelas pedras. Só que a gente nem chegou a ir na Praia da Barrilha também pelas pedras, porque tinha que entrar pela água. E a ideia era passar tudo pelas pedras. Então, a gente vai nessa trilha aqui de cima, que provavelmente vai dar lá na Praia da Barrilha. A gente vai ter que descer na Praia da Barrilha e passar direto pelas pedras. E esse primeiro pedaço e o segundo pedaço, a gente nunca fez. Então, vamos lá explorar com a gente, galera. Daqui a gente já tem o visual da Graçainha lá do outro lado. Todo esse costão é o quanto direito da prainha. Aqui é o canto esquerdo. Lá atrás, lá em cima, lá o mirante da caboclo, que você consegue ver a praia do forno que é lá atrás. A prainha tá um luxo hoje. E aqui, se você for aqui, dá naquele mirantezinho natural. Ali embaixo a gente tem a Pedra do Rato. Aqui já é a passão da Pedra do Rato. Essa trilha tá meio sinistra, hein? Vamos lá. Tá bom, galera. Trilha no Matagal mesmo, ó. A gente fez lá. Antes que vocês perguntem, a chave da moto tá no bolso e sim. Fiz as pazes com o cabeleireiro. Trilha fechadinha. Fica a Júlia agora em cobras. Olha que lindo. E agora tá transparente, hein? Clarinha a água. Vamos lá. Repelente. Repelente, galera. As pernas ficam tudo coçando nesse matinho. Olha essa trilha, gente. Já começou nessa loucura. Acho que é coisa que vai bater, fazer barulho. Aqui é? É. Aqui também. Muito fechada a trilha, gente. Vixe, vixe. É, acho que é malhão aí, ó. Bom, passamos por essa primeira parte bem fechada, né? Se tá aí no meio ainda passando. Acabou que eu passar no primeiro garante de não ter cobra pra ela. Surgiu do nada. E continua aqui, ó, galera, ó. Tão fechadinha quanto. Tão fechadinha quanto, ai, meu Deus. Essa é a primeira parte aí. Mata na cara, mata no pescoço. Já tá tudo coçando, os braços coçando. Mas parece que agora a trilha melhora, gente. Bem íngreme. Parece que o regar é mole. Mas parece que... Uixe, na pedra pior. Parece que aqui já é melhor. Olha, gente, que loucura. Que doideira, amor. Olha isso. Caraca. Tudo bem? Tá escorregando pra caramba a pedra. Cuidado. É, mas pra cavalo. Eu achei que os cavalos não passarem de lá pra cá. Entendeu, ó. Aí cercaram. Que viagem. Cheio de cocô de cavalo no chão, gente. Passar por baixo mesmo. Não, mas eles devem ficar aqui, né? É, tá cheio de merda. É tudo merda aqui de cavalo. Ai, mas não foi que, rapaz. Acute lá. Sinistro. Tudo merda no chão. É, eles devem ficar aqui. Pega um galho seco aí. Batendo nos cantos pra garantir de não ter... Nenhuma cobra. Sinistra essa trilha, hein? Doideira. Olha o cavalinho. Gente, olha só. Tá muito mato. Muito fechado. A gente vai descer aqui, ó. Vamos passar lá pelas pedras. E vamos tentar passar pra Praia da Barrilha pelas pedras. Que a gente acha que vai ser mais fácil. Sinistro aqui também, hein? Nossa! Se eu tivesse sem óculos agora... Tá vendo a importância de um óculos, galera? Aquela madeira pegou no óculos e pegou aqui embaixo do olho, ó. Olha. Sinistro. Gente, doideira. Calou que tá até melhor passar pela água. Eu entro na água e seguro as coisas fora d'água. Dá mão. Vamos lá, que vai ser mais fácil. E aqui por ali, ó. Calçado hoje tem mais segurança. Não tem a proteção de canela. Mas pra gente, a calçado já melhora. Tem outro cavalo ali. Bom, chegamos ao local que a gente domina mais. Tá mais preparado, que é pelas pedras. Já conhecemos também, né? Essa parte a gente já fez pelas pedras. Então a gente vai até a Parada da Barrilha que a gente já mostrou. Aí de lá, a gente vai mostrar o caminho novo. Por aqui, realmente, não vai não. Muito fechado. Pior que pra pegar a moto agora, a gente vai ter que voltar tudo por baixo. Subir lá na perda do rato. Ainda voltar um pedação andando pra ir na moto. Mas vai dar certo. Vamos lá. Tá claríssimo, gente. Tá um calor do anal. Dá vontade de pular de cabeça aqui, tio. Pra subir depois, só se molhar o tênis. Porque aí, senão, a gente vai se machucar, com certeza. A gente vai ter que entrar na água mesmo. Então vamos adiantar o processo. Já tá tarde hoje. Aqui é um dos lugares mais bonitos que a gente já filmou pra vocês. Ontem a gente passou de stand-up aqui na frente. Aqui é onde a Inícia mergulhou, mostrou o fundo do mar pra vocês. A gente quer ir lá, depois daquela ponta, passar por esse paledão todo. E aqui tem várias piscininhas naturais sensacionais. É um dos lugares mais bonitos que tem aqui em Arraio do Cabo. Um chão diferente. Olha que coisa linda, gente, essas piscininhas naturais. Ó. Dá pra deitar e ficar como? Ó, suavão. Fica ligado que quando tem onda, gente, o mar bate onda aqui em cima. Olha que isso, gente. Olha esse cenário. Olha isso. Que diferente. E aqui é barrilha, né? Que foi feita pelo ser humano. Despejo. Por isso que é a Praia da Barrilha. Não me diga. Mas dá um visual incrível, né, galera? Olha a caverna aqui, gente. Uma gruta. A gente vê aqui a outra vez, essa piscina natural aqui tava mais limpinha, hein? Cheio de lodo. E agora que vai ser o problema, galera. Porque a gente não sabe se tem subida pra voltar pra trilha e sabe que aqui por baixo não dá pra passar. Esse é o problema que a gente vai ter que resolver hoje. Rápido, por sinal. Cuidado. Por baixo. Desce. Quanto mais baixo, menor a queda. Talvez dê, mano. Vai ser fácil. Bom, o negócio vai ser meio sinistro aqui, galera. Quer me dar as coisas pela nave nadando? E eu? Não, aí eu passava por aqui com a bolsa. Deixa eu ver, pera aí. Aqui só pulando. E ali é lodo. Talvez dê passar por cima. Galera, vamos ter que ir pela água mesmo. Vou descer aqui da pé pra mim. Eu seguro as coisas dela e depois ela pula. Você é doido? Vou pular de cabeça na onda assim, ó. Fiquei aqui da pé. Nada pensado. Coragem, homem. Eu tô na onda, vai pra fundo. Aham, sim. A banana. A onda. Eu acho que tá fundo já. Três dias depois... Tá raso? Desci, peguei. A onda quase pegou na gente. Nesse agora vai descer. Só esperar a onda. Vai. Deu pressão não na perna? Não. Então vamos lá. Agora a gente não pode aqui também molhar as coisas. Tem que dar pé até lá. Vamos lá. Banana chegou aí. A lancha da banana. Nem estamos sozinhos. Falei que dava pé, viu, ó. Uh! É aqui que a gente tava ontem, gente, com stand-up. Você tinha que ficar na parte mais cheia. Daí você não ia pegar a onda mais cheia. Ah. Deixar lá que calma. É. Agora o nosso desafio vai ser subir nas pedras. O próximo desafio vai ser subir nas pedras. Vai continuar a trilha, que a trilha é pra lá, ó. Pelas pedras. Vamos lá. É, e é bom que a lancha da banana pelo menos apresenta praia pra galera, né? Quase formou praia hoje, galera. Quase só areia. Foi aqui que eu vi, se eu fizer uma limpeza aqui, que a gente tirou uns sacos de lixo daqui, ó. Agora o desafio vai ser subir. A gente vai dar a subir lá pelo canto. Vamos passar por aqui, então. Vai com as pedras. Tem buraco aí, hein? É buraco fundo? Olha a onda, meu Deus. Vai, acelera lá. Fica de bombeira aqui, não. A gente subir e sai ainda. Oi, oi, oi. Vamos lá. Vou passar pra cá, porque é areia. Uou, tá cá cá. Agora é só subir, galera. Uhul! Conseguimos. Agora eu vou pegar a trilha. Cansando, galera. Olha essas linhas, que legal. Muito maneiras essas formações. Muito top. Pausa pro descanso. Pausa merecida, galera. Tratar. E a gente tá pensando na volta. Em vez de ir pra lá, passar pela água, que vai ser difícil subir por aquele paredão ali, a gente subia, trilha aqui, já vai pegar o caminho em direção à moto. Vai ser mais perto e menos arriscado também. E agora a gente vai achar aqui o caminho pra lá, que a gente não conhece, não sabe onde é, não sabe qual é o caminho. A gente vai ter que ver se é trilha, se não é. Agora é desconhecido. Pra gente. Parece você passando por aqui, indo pra lá, ó. Você quer um caminho. Vamos continuar. O lanche da banana já foi embora. Vamos continuar o nosso caminho desconhecido agora, que aqui a gente nunca passou. E lá no final, na ponta mesmo, só eu fui, Vanessa, não. e eu não conheci ela a ponta toda, eu fiquei só do lado de lá. Então, na verdade, o lado de cá, eu não sei se tem pra ser natural, não sei como é. E olha que lindo, gente. É a praia menos visitada de Arraial. É... quando bate o brilho é outra coisa. Paraíso! E agora eu não sei o caminho. É, acho que é. Boa, amor! Já tá ficando com a noção boa, viu? Vai sim. Eu vi aqui embaixo. É. Tem muito relevo as pedras, dá pra encaixar no pé devagarinho. Faz peso sempre pra lá. Tem quatro apoios. Tem muito relevo as pedras, dá pra encaixar no pé devagarinho. Faz peso sempre pra lá, isso. Tem quatro apoios. Daí já vai mais tranquilo. Olha, gente. Que lugar doido. Até meio que é uma gruta, gente. Olha essa pedra aqui. Rapaz, tá encaixado aqui, ó. Antes de vinalizar, ferrou. E a outra tá segurando ela ali, ó. A pedra pequena, solta. Que doideira. Tá doido. Salzinho abrindo e esquentando o crânio. Nem mergulhou lá, né? Nem molhou o cabelo. Molhou. Eu pulei de cabeça. E agora é aquelas partes desconhecidas, que a gente adora. Zorubo já esperando o falecimento. E o Zorubo sabe que eu saí de cama. Gente, vai cansando. Tá ficando quente. Tá muito quente, muito abafado. Tá minando a gente. A volta vai ser osso. O que eu tenho a ver com isso? Olha que lugar lindo, gente. Esse chão alaranjado. Provavelmente por causa do ferro, né? Deve ter muito ferro. Vai ficar desse jeito. Que louco o cenário. Você tá vindo aí. Tá filmando? Para pra filmar. Toda hora pra fazer stories. Ontem a gente espera a valência chegando aí, galera. Cabelo aí. Deixa o like. Se inscreve no canal. Não esqueça de deixar o like, que é importantíssimo pra gente que produz conteúdo no YouTube. Você se inscrever no canal também é importantíssimo. Você ativar o sininho também é importantíssimo, tá, galera? Então não se esqueçam desses três itens aí. É uma troca. Você viu que hoje aí se eu tivesse sem óculos aí, ó. Podia ter ficado até cego. Olha o prejuízo que eu ia ficar pra fazer conteúdo. Acontece. Poder acontecer vários acidentes. Vamos lá. Vamos ver se chegou. Olha o cenário que a gente chegou agora. Rapaz, é isso mesmo? Que doideira, hein? Olha, gruta. Eu acho que se você subir aí é melhor. Vai ser pra subir na sua esquerda. Não. É que é meio dificinho. Eu vou botar a bolsa aqui pra te ajudar. Por aqui é difícil de calar mesmo. Mas aqui deve ter caminho. Aqui nada pode cair. Se cair alguma coisa aqui não vai ter como pegar, não. Fazendo aqui uma ponte. Uma ponte aqui. Na verdade é melhor descer pra essa ponta aí. E aí, passar como aqui? Como? Você vai passar aí? Ah, meu Deus. Aqui, ó. Já pensei. Vou escalar aqui, ó. Aonde? Ali? Pensou, mas nem olhou. Tem como escalar aqui não, amor. Você tá doido? O negócio é inclinar ao contrário. Escalar aí na frente. Eu não vou conseguir. Não tem passagem por ali. Vou voltar aqui pra ver se tem alguma outra passagem por ali. Mas é aqui por cima, com certeza. Nesse rumo, até o jeito de voltar sozinha no melhor, recorrer pelo buraco. Maneiro esse caminho aí. Pera que pra lá não tem saída. Cada lugar doido, alucinante que a gente tá vendo hoje, hein? Poxa. Então a ideia vai ser voltar e subir e passar por cima desse relevo aí. Nem voltou muito. E dá pra ver que por aqui parece que tem um caminho. Vamos ver se é por aqui mesmo. Parece que é, amor. Sinistro aqui. Que sinistro aqui. Dá um pulão porque tem um buraco no meio. É, o caminho é aqui. Se apai na pedra, vai. Dessa perto tem que pular pra essa aqui, hein. Meu Deus, não vou conseguir. Dá mão, dá mão. Pisa aí, dá mão. É um vão? É. Puts, pera aí. Deixa eu ajeitar meu pé. Tá te corregando. Vem com a perna direta que passa. Você consegue passar a sobertura. Só segurar aqui firme na mão. Pula. Tá dando certo. Tô tremendo. Tá mesmo que rindo de você aí, ó. Doivezinho. Um pássaro negro aí dentro. Vinícius, já fala que pássaro é esse. Ah, que graça. Esse canto aí não costumo ouvir, não. E não tem medo da gente, né? É. Deve ser filhote. É isso mesmo. Vencemos. Ainda não. Essa é a primeira parte mais difícil. Mas a trilha continua e eu não sei o caminho. Vendo, aqui embaixo não dá pra passar. Aqui que era o problema. Aqui que era o problema. Resolvemos o problema. Tamo chegando, hein? Uh! A única coisa que eu quero é chegar lá e ter uma piscina natural pra gente, esperando a gente. Olha o cenário, gente. Olha essa pedra, que loucura. Parece uma jaspe vermelha. Vamos descer aí. Ali é o Gabriel? É a ponta do Gabriel. E agora pra descer isso aqui? Como é que faz? Como é que é? Ah, é quando a gente acha que já passou pior. Vai ter que ser por ali. Parece ali uma trilha, né? Vamos lá. Olha o cacta, amor. Cuidado, hein? Parece por aqui, ó. Assim. Tem que ser corajoso, hein? Olha. Que boa. Lindo, olha, gente. Tem até uma gruta aqui embaixo. Ah, uma gruta! Vai, caralho. Fui. Mas como? Olha. Que isso. Só esse visual já valeu a pena. Isso é um sacrifício. Antes de terminar, vou dar uma relaxadinha aqui. Nosso objetivo é depois daquela pedra lá. Olha que coisa linda, gente. Pena que o fundo é cheio de oriços. Mas que dá vontade de pular, dá, hein? Mesmo sendo oriços. Que top. Bom, já descansamos. E agora é hora de continuar. Provavelmente aqui por cima, ó. E vamos porque a volta vai ser longa, galera. É, o caminho parece que é por cima mesmo. Vamos ver agora. Se tem mais algum desafio pra gente, ó. Não aguenta mais desafio, não. Chegando. Rolou mais um desafio aqui, hein, galera. Eu não vou te puxar, não. Só vou te apoiar. Boa, mano. Top. Uh, chegando. Tomara. Vamos ver, porque cada fenda dessa acaba sendo desafio. Mas tá tranquilo aqui. Tomara que eu não tenha mais um dentro dessa pedra. Ai, de boa. Graças a Deus. Vamos ver, galera. Chegamos. Uh, chegamos. Ai, não acredito. Olha aquele vão ali no meio. Vamos explorar um pouquinho esse lugar, galera. É, tem como subir lá, ó. Vou subir ali rapidinho pra ver. Uh, 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 uh. Ponta do Gabriel galera, chegamos ali alucinante, olha isso, que cenário Olha, a gente já fez esse caminho todo uma vez, quando a gente teve que ficar, eu pulei, vi nadando, subi na pedra e vim pra cá E agora conquistando a outra parte da Ponta do Gabriel O pescador ali, tem as piscinas naturais aqui, vamos dar uma olhadinha, tanto é que não tem como entrar na água, precisamos Se você não tiver habilidade pra essas coisas, gente, não tenta, hein É claro Lembrando, vocês querem fazer esse rolê de mais difícil, contrata um guia, deve até passar uma dano aí embaixo Que loucura, aqui tem um fosso, que dá pra passar pro outro lado Um dia quando eu vier mergulhando de novo, aí eu vou passar por dentro No dia que eu vim mergulhando, eu não vi isso aqui não Ah, que se tivesse como subir, merecia um mergulhinho, hein Olha, ele é fundo Esse fosso é bem ali, ó É estreito Passar por baixo é ser doideira Dá até o tempo de subir essa pedra e pular lá de cima Minha, você tá meio cansada, gente A gente já andou isso tudo, pulamos lá na Praia da Barrilha Fomos nadando, quer dizer, andando pela água E agora a gente vai ter que voltar tudo Sinistro Mais conquistado, hein Que visual, hein Aqui você consegue ver a Praia do Pontal Aqui a ilha do Pontal Lá tem as piscinas naturais do Gabriel Lindo demais o cenário Essa pedra dando um charme incrível E aquele fosso que um dia eu vou passar por baixo dele ainda Olha o calango Da pé Vai, da pé Vai, vê a onda, ó Vai Se jogou De cabeça não dá Que água Isso que é vida, hein, gente Ó Paraíso Mas ela vai ter dificuldadezinha pra subir Tá batendo mais onda do que aquela hora Ali tá um moedouro Vamos lá ajudar ela Agora aquela subidinha misericordiosa Você já conhece A gente já viu lá de baixo, ó Imagina se o acesso fosse mais fácil pra essa praia, hein, galera Seria a praia Claro que não é considerado praia Porque não tem faixa de areia sempre Mas forma a praia Completamos a subida mais difícil Agora é só descer em direção da moto, galera Bebe o restinho da água, amor Hidrata Tem mais um golinho de água, aproveita Lá no meio tem cardame grande, ó Capaz de ser até golfinho Já rola mais uma mata fechada pra gente aqui, galera Passei de moto aqui há pouco tempo Virou trilha Deixa o like Isso aqui não é água não, galera Isso aqui é suor Água já acabou E hoje tava marcando chuva pra tarde, hein Vai na previsão de tempo pra vocês verem Chegamos, galera Eu não acredito que eu tô vendo essa moto Bora pra casa descansar A gente tá vendo pra vocês Beijo Tchau 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 Tchau